Oi galera, Tote na área começando mais um vídeo com o canal e nesse vídeo vou estar dando algumas dicas aí pra vocês de junções de para-choque que dá pra estar fazendo aí no Celta G1 e no Celta G2 que é estar deixando aí a frente do seu Celtinha com a frente do Moderno, com a frente do G3 ou com a frente do G2 ou vice-versa e vou estar mostrando pra vocês aí algumas imagens que eu peguei na internet de alguns carros aí que eu encontrei pra mostrar como exemplo com os Celtas antigos com a frente do Celta Moderno e vou estar mostrando onde vocês encontram esses para-choques aí pra estar comprando e se precisar ou não fazer adaptações, beleza? pra estar deixando aí a frente do seu Celtinha com a frente do Moderno seu Celtinha antigo com a frente do Moderno então é isso galera, inscreva-se no canal pra acompanhar mais o Dicas Assim e não esqueçam aí de fortalecer o like que ajuda bastante o canal comente aqui embaixo, compartilhe e sem mais enrolações, bora pro vídeo, vai! Bom galera, peguei essa imagem aqui na internet do Celtinha G1 com a junção do para-choque do G3 que foi o último modelo aí do Celta que saiu que é os modelos aí a partir de 2012 até 2015 tá? Então olha que legal que ficou ele tá com a junção do para-choque do G3 com o G1 então é preciso sim fazer adaptação pra estar colocando esse para-choque do G3 no G1 não é plug and play, tá galera? vocês encontram alguns vídeos na internet aí da galera, tutoriais do pessoal ensinando a como fazer essa junção pro Celtinha G1, então é preciso sim fazer um corte ali na parte de cima pra poder tá alinhando perto do farol, tá? não é plug and play e tá recolocando a grade do G1, né? do para-choque do G1 então vocês pegam um para-choque do G3, tá? e faz uma junção com a parte da grade ali do para-choque do G1, tá? então fica esse resultado aí bem legal, como vocês podem ver na imagem bom galera, a segunda dica de junção de para-choque que dá pra fazer aí no seu Celtinha G1 é tá fazendo a junção aí com o para-choque do Celta G2 que são os modelos aí de Celta que foram fabricados a partir de 2007 até 2011 que a partir de 2012 até 2015 já é o modelo G3, né? que teve aí o facelift então essa junção é preciso também fazer pequenas adaptações igual eu citei na primeira vocês encontram aí no YouTube, tá? tem canais aí que a galera explica colocando aí o para-choque do Celta G2 fazendo a junção do para-choque do Celta G2 com o G1, beleza? então galera, a terceira dica de para-choque aí que dá pra colocar tá no seu Celta modelo G2 é tá colocando aí a frente do Celta G3 peguei essas imagens aí do canal do Léo que é o Léo Barcelos ele tem um projetinho, né? também que é um Celtinha então o que ele... o Celta dele era o modelo 2007 eu vou deixar a imagem pra vocês aí da frente, né? do modelo que era do carro dele e ele colocou ele adaptou aí a frente do Celta 2015, tá? então olha que bacana que ficou então... só que a grade vocês tem que comprar a parte tá galera? vocês compram o para-choque e tem que comprar a grade também tá? e acredita aí que não precisou fazer muita adaptação esse daí eu acredito que é mais plug and play tá? do que o primeiro e o segundo que eu mencionei pra vocês acredito que não dá tão, tanto trabalho pra tá fazendo então... mas se vocês forem fazer essa modificação aí eu recomendo levar num funileiro, né? que tem a manha lá pra tá colocando bonitinho pra tá alinhando o para-choque pra vocês tá comprando o para-choque e a grade e tá levando no funileiro pra ele tá fazendo ou vocês mesmo tentam fazer em casa aí, tá? acredito que não é difícil tá mudando aí a frente do seu Celta do seu Celta G2 passar ele pro... pra frente do G3, né? então olha que bacana que ficou aí o Celtinha dele o Celtinha do Léo vou deixar as imagens aí pra você ver então... ficou bem bacana bom galera onde vocês encontram aí pra tá comprando esses para-choques aí do... tanto do Celta G2 como do Celta G3 que é o mais moderno pra tá fazendo a junção aí tanto no seu Celta G1 como no seu Celta G2 vocês encontram aí no Mercado Livre eu coloquei no Mercado Livre aí pra tá mostrando pra vocês mais ou menos a base de valor, tá? então o para-choque aí que eu encontrei do... do Celta G2 ele tá na faixa de 131 tá? como vocês podem ver na imagem mas tem outros sites também que vocês encontram também vocês encontram também lojas de autopeças acredito também que tem a Z Acessórios tá? tem... outras lojas aí é só dar uma pesquisada aí e ver qual o valor compensa mais aí pra vocês tá? mas tá mais ou menos nessa faixa aí o do G2 paralelo é... na cor preto fosco tá? aí no caso aí se vocês forem fazer essa adaptação vocês tem que mandar pintar também, né? tem que ponderar isso também o valor da tinta tá? e... acredito que uma adaptação dessa aí fica em torno aí de... se vocês mesmo acredito que vocês mesmo forem fazer vocês vão economizar mais mas se vocês forem mandar pintar ou tá instalando vocês vão gastar aí na faixa acho que de uns 500 reais mais ou menos tá? eu... eu suponho tá galera? mais ou menos isso bom galera separei também aqui pra mostrar como exemplo pra vocês aqui no Mercado Livre só pra ter uma base de valor tá? quanto que vocês vão gastar mais ou menos esse daí é o para-choque do G3 tá? que teve o Facelift que foi os últimos modelos de Celta que saiu que é a partir de 2013 até 2015 não, desculpa galera a partir de 2012 até 2015 então ele tá na faixa aí 196 no Mercado Livre mas pode ser que vocês encontrem em algum outro site mais barato tá? aí na cor preto fosco aí... só que vocês tem que comprar a grade tá? tá? a grade é a parte isso aí vocês vão gastar um pouquinho a mais então pra tá fazendo aí a... pra tá colocando aí o para-choque do G3 no G2 acredita aí que vocês vão gastar um pouquinho mais tá galera? pela questão que esse para-choque aí como ele é mais moderno então ele é um pouquinho mais caro tá? mas acredita aí também fique na faixa de 500 a 600 reais se vocês forem mandar pintar tá? e tá instalando em algum funileiro tá? se vocês forem fazer em casa mesmo pintar talvez no spray e tá vocês mesmo instalando aí fazendo a modificação em casa acredito que vocês vão gastar mais você vai gastar mais com o valor mesmo né? do para-choque e da grade que tem que comprar a parte tá aí com as datas de spray né? aí vocês vão economizar um pouco na mão de obra acredito que fique em torno aí de 500 reais também pra tá na verdade um pouco mais barato tá? na faixa aí de uns 300, 400 reais aí pra tá fazendo em casa essa modificação bom galera pra tá finalizando o vídeo espero que vocês tenham gostado aí desse tema de junções de para-choque que dá pra vocês fazer aí tanto no seu Celta G1 como no Celta G2 que é tá deixando aí a frente do seu Celtinha mais moderno ou vice-versa né? que é tá colocando aí a frente do G3 no G2 né? ou a frente do G3 e do G2 no G1 né? fazendo as junções vocês viram aí que dá pra fazer tá? essas modificação tem alguns vídeos tutoriais aí a galera ensinando a fazer no YouTube tá? como eu mencionei pra vocês aí no começo do vídeo só vocês dar uma pesquisada e foi mais pra mostrar aí a ideia tá? pra que dá pra fazer essas junções tá? então às vezes aí você até você tá com seu para-choque aí do seu G2 tô dando um exemplo ele tá batido descascado às vezes compensa você até passar ele pra frente do G3 né? que vai deixar o seu carro aí mais moderno vai até dar uma valorizada no seu carro né? no visual do seu carro beleza galera? vou ficando por aqui um forte abraço a todos tamo junto fiquem com Deus e não esqueçam aí de fortalecer no like aí comente aí embaixo se vocês curtiram o vídeo até o próximo vídeo tamo junto tchau 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 tchau